Música Amado Jesucristo Música Amado Jesucristo Amado Jesucristo Amado Jesucristo Mãe vida, Senhor Este alma humilde de amor me perdonaste, Senhor Regalando-me o amor Diga-me, Senhor, que eu sou feliz Eu sou feliz Desde o dia em que chegaste a mim Porque agora não encontrei, Senhor Quem é que vai convencer? Amém 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 Amém, Senhor Jesus Diga-se, meu Senhor E quando venhas passando por mim, Senhor Contigo ao Cielo eu oiré Eu sou feliz, desde o dia que chegaste a mim E quando venhas passando por mim, Senhor E quando venhas passando por mim, Senhor Eu fico agradecente, eu quero agradecente para venhas passando por mim, Senhor Quando venhas passando por mim, Senhor E quando venhas passando por mim, Senhor Vem de este escuro hogar Trabalho com o sangue Oh, mamãe, meu Senhor, o que tu hiciste por mim Eu só quero cantar para ti Eu só quero cantar para ti Oh, amor feliz Desde o dia que chegaste a mim Porque é o bravo que é o rei, 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 o rei. O rei, o rei, o rei, o rei, o rei. Contigo ao cielo eu iré, contigo ao cielo eu iré.